Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez, aumentando a sua confiança operacional. E como você vai aumentar essa confiança? Tendo certeza de tudo o que faz. Meus amigos, todos os alunos que vêm até mim, a maioria deles já fizeram inúmeros cursos, inúmeros. Alguns já fizeram todos os cursos que vocês costumam ver as propagandas aí, não é isso? Mas quando chega para fazer a mentoria, para estudar, o que eles escutam, o que eles aprendem, é algo que nunca viu em nenhum desses cursos. Eu tenho aluno que disse o seguinte, nossa, professor, eu já comprei três cursos e o conteúdo dos três eram os mesmos. Porque você compra um vídeo gravado, você paga, recebe um link, tem um vídeo. As nossas aulas são ao vivo, aulas individuais. Mas por aí, você como é um brega, mente vazia, gosta de ser enganado, gosta de comprar o vídeo gravado. Até porque deve ter achado o cara bonito, deve ter se engraçado com o cara que está vendendo o curso e comprou o vídeo gravado e não aprendeu nada. Meus amigos, confiança dentro do mercado é essencial. Essencial. Você saber o que está fazendo é essencial. O meu último aluno agora, não sei se eu posso falar o nome dele, acho que não. Aliás, posso sim, mas não pedi a permissão para ele, para citar o nome dele. Cara, eu perguntei para ele, você já tinha visto isso? Que eu estou te mostrando, você já ouviu falar sobre isso nesses cursos que você já fez? Ele, professor, é a primeira vez que eu vejo isso. É a primeira vez que alguém coloca esse tipo de pensamento e operação para mim estudar. Olha isso aqui, eu estou no Trade View. Eu sempre falei para vocês que a nossa técnica funciona em qualquer lugar do mundo, não é? Meus amigos, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Deixem um comentário. Você deixando um comentário e entrando no canal, você vai estar ajudando o crescimento do canal. Porque, obviamente, se você está aqui me escutando, é porque tem algo que lhe interessa. E se algo lhe interessa, você vai ser grato pelo conhecimento que você está tendo. É ou não é? Ou você é daqueles traidores que só querem consumir o sanguessuga? Só consomem? Não tem ética? Não tem honra? Não tem glória? Chega aqui, consome conteúdo e vai-se embora. Vai lá para o X-Video. Não dá nem um like, não faz um comentário. Vocês é desse, é? Vocês são desses? A maioria eu sei que é. Olha para este gráfico. Olha para este gráfico. Meus amigos, eu estou no Trade View e falei para vocês que a nossa técnica funciona em qualquer lugar do mundo. Eu estou aqui, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Olha aqui, em Nova York. Presta atenção. Por exemplo, As mais negociadas. Olha como aparece várias empresas. Há mais negociadas aqui nos Estados Unidos. Eu posso ir na Bolsa de Valores. Presta atenção. Eu posso ir aqui na Bolsa de Valores. Pego as mais negociadas. Por exemplo, a Tesla. Estamos na Tesla. Gráfico de um minuto. Eu posso pegar informação. Se eu não sei de que se trata o gráfico, se eu não conheço a empresa. Se você clicar bem aqui no canto esquerdo, três pontinhos, você vai em informações do símbolo. E ele te entrega o nome do símbolo, a descrição da empresa, a Tesla, o tipo da ação, o símbolo, o valor por ponto, que é apenas um, a bolsa de valores que ela está listada. Tamanho de Ticket, por operação, o setor. Ele mostra o setor, todas as informações que você precisa. Mas o que eu quero lhe mostrar é que dentro do gráfico da Tesla, os nossos padrões estão lá. Se você quiser operar a Tesla, você pode operar. Olha que coisa linda. Me diz se isso não são dois triângulos simétricos perfeitos. Perfeitos. Na realidade, eu vou ver isso aqui como um triângulo descendente. Esses quatro candles respeitaram a linha horizontal. Olha isso aqui. Eu posso pegar o gráfico aqui da Nivea. Quem joga game aí sabe que trabalha com tecnologia, principalmente placa de áudio. De vídeo, desculpa, placa de vídeo para jogos. Olha aqui. Lindo, não é? Lindo. Olha aqui. Cunha de baixa. Canal de baixa perfeito. Perfeito. Perfeito, gente. E olha esse canal de alta logo após o canal de baixa. Se você quer saber o símbolo, aliás, as informações do símbolo, está aqui, informações, está aqui. Trabalha com tecnologia eletrônica. Olha o nome. Olha o nome. Beleza? Olha a descrição. Símbolo, título, valor. Tudo aqui. Todas as informações. Tamanho de ticket. Todas as informações que você precisa. Fuso horário de Nova York. Está aqui. Os padrões estão aqui. Quer dizer que você já poderia operar a Tesla. O Google. Olha aqui, olha. Olha que coisa interessante. O Google. Eu não preciso nem procurar. O gráfico, quando abre, meus amigos, já é em cima de um padrão. Olha aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que imagem linda. Você, quando olha para essa imagem, não tem como você não observar as oportunidades de ganho e de perca. Não tem. Mas vamos fazer o seguinte. Bolsa de Valores de Nova York. Todo mundo aqui conhece, não é? Olha essa opção. Aliás, olha essas opções. Eu tenho a Bolsa de Valores de qualquer lugar do mundo. Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália. Olha aqui. Bélgica. A do Brasil. A Bovespa. Canadá. Olha aqui, gente. Catar, no Chile, na China. Olha isso aqui. Na Colômbia. Coreia do Sul, Dinamarca. Quer dizer que eu posso entrar na Bolsa de Valores de qualquer lugar do mundo. Coreia do Sul, Dinamarca, Egito. Filipinas. Vamos entrar aqui na Filipinas. Filipinas. Quando eu abro essa opção, ele me dá quais empresas você quer? As mais negociadas? As que estão em alta? As que estão em baixa? Faixa de percentual de ganhadores? De perdedores? As mais negociadas? Olha aqui. Aparece. Aparece várias empresas. Obviamente, não conheço as empresas da Filipina. Mas, olha aqui. Vou pegar a primeira. Vou pegar a primeira. Vamos tirar do gráfico. Vamos botar um gráfico de uma hora. Olha aqui. Uma empresa qualquer. Professor, mas que empresa é essa? Você pode aqui pesquisar a informação sobre ela. Olha aqui. Informação do símbolo. Ela é do setor financeiro. Então, você pode pesquisar sobre a empresa. Olha a indústria. Ela é do setor financeiro. Beleza? Mas você quando... Nossa, gente. Olha isso aqui. Olha o megafone. Fazia tempo que eu não olhava o megafone. Fazia tempo. Olha o megafone. E você percebe que eu não preciso nem procurar o padrão. Aonde abrir, o padrão está lá. Olha o megafone. Lindo. Vamos ver a outra empresa. Olha aqui. Não conheço essa empresa. Nunca ouvi falar. Vamos botar em gráfico de uma hora. De um dia. Nunca ouvi falar dessa empresa. Mas se eu quiser saber informações sobre ela. Tem as informações sobre ela aqui. Beleza? Você pode ter todas as informações. O nome da empresa. O símbolo. Mas o importante é você saber que a nossa técnica funciona se você estivesse operando na Bolsa de Valores nas Filipinas. Não é isso? Olha esse M lindo. Olha aqui. Olha aqui. O próprio rompimento dele já é uma flâmula. Já é uma flâmula de baixa. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui. Vamos deixar as Filipinas. Vamos procurar a Finlândia. As mais negociadas. As empresas da Finlândia. Olha aqui meus amigos. Não conheço nenhuma dessas empresas. Mas vamos pegar aqui a primeira. Vamos pegar a primeira. Obviamente. Será que no gráfico de uma hora. O fluxo dele está mais interessante? Olha isso aqui gente. Nossa cara. Olha isso aqui. Olha quantas oportunidades nós temos. Olha quantas oportunidades. Eu não preciso nem passar o gráfico. Você percebe que quando a janela abre. Que a gente escolhe a empresa. Quando a janela abre. Lá está a nossa técnica. Olha esse rompimento. A sua técnica funciona em qualquer lugar do mundo. Vamos pegar outra empresa. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra empresa. Cunha de alta linda. Bem aqui atrás. Olha aqui. Olha essa cunha de alta linda. Que empresa é essa? Qual é o setor dela? Também do setor financeiro. Vamos a outro país. Vamos aqui. Vamos aqui. Nós estávamos em qual? Na Finlândia. Vamos, por exemplo, em Hong Kong. As mais negociadas. Vocês estão percebendo como eu entro na Bolsa de Valores. Pego o gráfico de empresa. Das empresas mais negociadas. De cada país. E se eu tiver diante deste gráfico. Eu também consigo operar utilizando a minha técnica. O que foi que eu falei para vocês? Que a técnica funcionava em qualquer lugar do mundo. Não foi isso? Não foi isso que a gente conversou? Eu falei, meus amigos. A nossa técnica funciona em qualquer lugar do mundo. Venha fazer a mentoria do professor Carvalho. Se você realmente quer aprender a operar no mercado. Quer ter acompanhamento. Quer ter um alinhamento pessoal. O meu contato está na descrição do vídeo. Meu contato está na descrição. Olha que coisa linda. Cunha de baixa. Meus amigos. Será que não é um canal? Considerei um canal. Ficou mais... Olha isso aqui, gente. Ficou mais bem alinhado. Olha isso aqui. Olha o retângulo aqui em cima. A gente está em qual lugar? A gente está, meus amigos, em Hong Kong. Vamos para Hungria. Vamos pegar aqui as empresas mais negociadas. Vamos pegar logo a primeira que está aqui. São várias empresas, meus amigos. Várias aqui. Várias. Vamos pegar a primeira. Olha esse retângulo bem aqui. Olha esse retângulo perfeito. Perfeito. Isso aqui, meus amigos. Será que isso aqui não é uma... Uma xícara? Poxa, só não é porque o... O que seria a alça da xícara está muito alta. Mas será que a gente vê como um domo, gente? Mas é aquele ponto lá em cima. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha aqui. Não. Também não é o domo. Também não é o domo. Pode ser um topo duplo? Não, não. Descaracterizou. Esse lado aqui, descaracterizou o padrão. Mas esse ponto bem aqui demarcado, não deixa de ser... Ele não deixa de ser... Em hipótese alguma... Um suporte interessantíssimo aqui. Olha outro retângulo. Olha outro retângulo aqui embaixo. Perfeito. Olha que imagem linda, gente. Vamos pegar outra empresa. A segunda empresa logo aqui embaixo. Triângulo simétrico. Triângulo simétrico. Meus amigos, eu não preciso nem passar o gráfico para o lado. Nem passar o gráfico. Olha esse rompimento desse triângulo simétrico. Vamos buscar outro lugar. Vamos buscar outro lugar na Índia? Será? Idonécia, Islândia, Israel, Itália. Vamos na Itália. As mais negociáveis. Olha as empresas da Itália, gente. Podemos pegar qualquer uma. Não conheço nenhuma delas. Vamos ver essa segunda. Vamos ver essa segunda. Triângulo simétrico. Bem aqui. E perfeito. Com um rompimento lindo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Entrando em cada país. Pegando cada empresa. Eu poderia continuar, meus amigos. Continuar entrando no Japão. Aí, olha. Lituânia. Letônia. Nigéria. México. Marrocos. Noruega. Nova Zelândia. Não importa. Eu poderia entrar na Bolsa de Valores de qualquer país desse. Na Polônia. Portugal. Quênia. Reino Unido. E poderia abrir empresas de qualquer lugar desse. Em Portugal, por exemplo. As mais negociadas. Olha como ele vem das empresas de Portugal. Vamos pegar a primeira. Eu poderia estar em qualquer lugar. Olha esse topo duplo. Fenomenal. Me diga. Existe outra técnica. Que substitui essa daqui. Impossível. Tornem-se um mentrader. Venha fazer a mentoria. Seja de verdade. Não fuja do seu destino. Não fuja do óbvio. Venha ser meu aluno particular. O meu contato está na descrição aqui do vídeo. Tornem-se um mentrader. Tornem-se. Tornem-se. Obrigado.